E aí, tudo bom? Mais um episódio. Estamos gravando um pagodinho daquele jeito, sambinha, né? Tô até dentro do clima aqui. Essa é a música do grupo Samba Hits, nosso grupo de compositores aí no WhatsApp. Aproveitando aqui pra mandar um abraço pra galera do grupo Daniel, Fernando e o Júlio. Nosso trio aí, Parada Dura, Samba Hits, nosso grupo de compositores. Vamos ver como tá ficando. Ó que gostosinho, ó. Oh, que beleza, hein? Só no pagodinho daquele jeito, ó. Samba Hits. Trazendo só as melhores aí, ó. Essa aqui é a introdução. Então, já temos aqui piano, surdo, fazendo uma marcação grave, um carrilhãozinho só pra dar um climinha na música, os shakers, pandeiro, woodblock e agora eu vou colocar o tantam. Então, esse aqui é um projeto simples, né? De uma guia, né? Com percussões pra gente criar um material, digamos, mais apresentável da música, né? Então, são músicas autorais e a gente tá fazendo esses projetos aí pra gente divulgar e convidarmos cantores a gravarem e assim por diante, né? Então, obviamente, esse aqui é um projeto mais focado pra esse mercado de samba, pagode, né? Com grupos de pagode e assim sucessivamente. E o que é que combina com o sambinho, o pagodinho? Cafézinho, com leite, né? E como todo grupo de pagode, o cara mais afobado que tem é o cara do repique e o cara do tantam, né? Então, eu já coloquei aqui um instrumento aqui, um tantanzinho, pra fazermos aqui já a captação desse instrumento. Vamos lá, vamos gravar aí, ó. Tantam. Valendo, hein? Ó. Afobada. Parou. Aí começou a guia da música. Ainda não gravei minha voz. O pessoal grava a música, geralmente, ali no WhatsApp, né? Da forma mais simples possível, pra gente mapear a música aqui. Já dividimos a música em partes. Introdução, parte A, parte B, a ponte e o refrão. E aí, a mesma coisa, né? Solo, de novo. Parte A, parte B, ponte e refrão. O tantam, gravei só no comecinho. Eu vou até pintar o cara do tantam, de vermelho, né? Que é o cara que mais chama atenção aí no grupo de pagode. E vou arrebentar na música toda aí. O cara do tantam, tá com sangue no zóio. Gravando o tantam, vamos lá. No seu olhar Bonito. Um grande amor Pra se entregar Ponte Tentando Confesso que meu coração está apaixonado Queria ter você pra sempre do meu lado Então vem se entregar nesse amor Refrão, hein? Sentimento mais puro que ainda restou Refrão Meu primeiro amor Tem o gosto de felicidade O mais puro sabor da verdade É incrível esse jeito de amar Legal, bonito, hein? Meu primeiro amor O desejo mais puro e fiel Tantando Fumou Brilha mais que as estrelas do céu Sentir o fato que vem pra mim Só no final Bem simples Aê, garoto Que coisa linda, hein? Olha, nosso trabalhador ali O único cara que trabalha aqui É o Eudes A gente chama ele de Boquinha E aí finalmente a gente exporta o projeto da música Da guia daquela música Pra gente postar no YouTube Todo artista tem pretensão do quê? De ficar conhecido Então a primeira coisa que a gente faz É apresentar o material de modo que a gente vai divulgando Pra ficarmos o quê? Conhecidos É claro que depois de ficarmos conhecidos A gente vai buscando outros meios E encontrando outros caminhos A fim de buscar outros resultados Mas o primeiro passo Com as postagens desses materiais dos grupos É ficarmos conhecidos, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo O resultado dessa música aí Pra quem quiser conhecer O grupo de compositores Samba Hits E o resultado da música Em formato de guia aí pra vocês O episódio de hoje é esse Se você está aqui a primeira vez Eu sou o Dafferson de Oliver Produções Gravações à distância Contatos na descrição Se inscreva no canal para receber os updates Um abraço E até os próximos episódios E até os próximos